Olá, seguimores, tudo bem com vocês? Passando rapidinho aqui, só pra deixar uma dica pra vocês. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia. E pra quem não me conhece, eu sou a Kira do Sonhado Colorido. E sempre que eu posso, eu trago umas dicas pra vocês aqui. Bom, meninas, eu aprendi a fazer crochê há muito tempo, certo? Só que eu não aprendi com a minha mãe e nem aprendi com a minha avó. Eu aprendi a fazer crochê, eu tinha uns 12 pra 14 anos. E foi com a sogra do meu primo que eu aprendi a fazer crochê. E eu vendo ela fazer crochê, o primeiro desafio meu foi uma bolsa que eu fiz. Eu aprendi crochê na linha Cleia e eu fui fazer uma bolsa de ponto baixo. Ela falou, mas você não vai demorar demais acabar essa bolsa? Eu falei, não tem importância, eu quero aprender a fazer. E foi fazer uma bolsa redonda, gente. Nem sei onde tá essa bolsa, tantos anos. Eu sei que ela era azul, a bolsa. E eu via ela dando, emendando as linhas. E eu ficava assim, mas como que a senhora faz isso? Muita gente já sabe como é que faz isso, tem muitas que não, né? Então, eu vou deixar aqui pra vocês. A gente pega as duas pernas. Tá vendo aqui, meninas? As duas pernas da linha. Essa aqui é a que eu vou emendar. Essa aqui é a daqui. Eu faço assim. Seguro as duas aqui. Tá vendo, meninas? Aqui, meninas, as duas pernas. Tá vendo? Olha só. Vou fazer bem devagarzinho pra vocês verem. Pega essa perna aqui, ó. Faça isso aqui, ó. Vem por cima. Isso. E agora, eu venho aqui no meio, ó. Tá vendo? Olha aqui onde ele fica. Aí, eu seguro aqui. E essa aqui, eu faço isso aqui, ó. Vem aqui pra dentro, ó. Olha aqui ela, tá vendo? Olha só. Aqui é a seguimura. As duas pernas aqui. Faço isso aqui, ó. Ó. Venho por cima do meu dedo. Ó. Faço isso aqui. Tá vendo? Eu passei aqui dentro, em cima dela, ó. Dessa ponta que eu tô segurando aqui, ó. Tá vendo? Tô com as duas pontas aqui, faço isso aqui, e passo por dentro. E eu pego, ó. Essa aqui, eu faço isso aqui. Eu venho pra dentro aqui, ó. Tá vendo? Seguro ela aqui atrás, ó. E vou puxando, ó. Olha aqui. Tá vendo? Aqui, meninas, ó. Aí, eu pego. Posso vir aqui, ó. Bem. Olha só. Um nó. Bem perfeito. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem, tá bom? Vou cortar aqui pra gente fazer de novo. As duas pernas. Vou fazer mais rápido agora, ó. Segurei aqui. Olha. Venho pra cá. Olha aqui. Tá vendo, meninas? Tá vendo, meninas? Então, é isso, meninas. Eu já até tenho prática de emendar assim. Eu gosto de emendar assim, porque ele é bem seguro esse nó. E é isso, meninas. Então, até a próxima, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.